E aí turma, aqui quem fala é o Pedro Barbosa, conhecido Pedro Iess, das provas de Team Hop do Brasil e fora. E como eu tinha prometido desde o ano passado, a gente vai começar a fazer um programa aí de 5 minutos batendo um papo com os melhores profissionais do Brasil sobre alguns assuntos. E vamos começar com o Anderson Pai de Proença. Vamos falar de entrada de pé de boi, o segredo das patas das vacas. Meu nome é Anderson Pai de Proença, moro em Presidente Prudente, São Paulo. Sou profissional do laço em dupla, estou aqui para falar para vocês sobre posicionamento e entrada dos pezeiros. Primeiro boi. O boi sentou um pouquinho, você reduziu? Volta um pouquinho agora, eu vou falar. Aqui, você saiu do brete. Tá. Uma corrida longe, com alcance do boi. Entendeu? Longe, com alcance ainda do boi. Não perdendo para o boi. Não perdendo para o boi. Qual é a distância que você procura estar aqui? O pessoal, basear mais ou menos. A distância que você procura estar nessa reta aqui, olha. A hora que você sai do brete, você procura qual a distância? Depende do boi, eu procuro que o meu cavalo corre com o focinho, alcançando a bunda do boi. Certo. A anca do boi, né? A anca do boi. E com alcance, porque eu tenho alcance no boi, olha. O boi vai virar, a minha corda vai passar nele, tá vendo? Olha. Olha. Então não muito longe, não muito perto, mas ficou ótimo para falar. E do lado aqui? É, do lado. Então três metros para o lado, vamos supor, com o focinho na bunda do boi. Essa é a posição que você busca. E liberar o cavalo, que hora que você libera o cavalo? Quando o boi vira o pescoço. Antes do boi virar o pescoço, você está com a rédea no pescoço do cavalo? Correndo com o meu cavalo reto. O boi virou o pescoço, é o sinal de eu liberar meu cavalo, olha. Olha, olha. Perfeito. Esse foi um boi bom. Uma corrida ótima. Ele deu uma reduzidinha aqui. É, uma corrida ótima. Perfeito. Esse foi outro boi aqui, vamos ver esse boi. Esse entrou um pouco para dentro. É, esse boi eu vim correndo do lado dele, normal que eu fizesse para o outro, só que ele... Ele te jogou na cerca. É, ele me jogou na cerca, ele me pressou na cerca, eu afinei para ele um pouquinho, entendeu? Por que você vai? Segurei, porque senão não tem entrada. Tem que segurar, segura. Tem que segurar meu cavalo, segurei meu cavalo um pouco, que não ia ter entrada, que me pressou na cerca. Esperei ele virar o sinal do pescoço, virar, e não é porque eu fui. Só que ele entrou para o final, ele entrou para dentro ainda um pouquinho. Aí, assim, que hora que você toma a decisão aqui, de vamos supor, ele entrou para dentro, você teve que adiantar. Com o meu cavalo correndo aqui, Pedro, ó, meu cavalo correndo aqui, o focinho do meu cavalo estando aqui, foi na cerca, ó, eu fiz isso aqui, entendeu? Ele deu o pescoço, eu libero meu cavalo de novo. Mas aí, vamos supor, aí até aí, ok. Aí chegou uma hora aqui que você viu que ele entrou para dentro, viu que entrou para dentro, você arremessou. Eu arremessei antes. Você teve que arremessar. É, eu me obrigou a arremessar, antes um pouco. Certo, aqui dá para ver bem assim, me corrija se eu estiver errado, aqui você procura tocar, vamos assim, para quem está começando, para quem, às vezes está com dúvida, um pouco mais na linha do boi do que para dentro, né? Para não acontecer de adiantar uma entrada. Eu aconselho, quem está começando, sempre esperar mais o boi virar, entendeu? Nunca entrar, correr com o cavalo com o focinho na anca do boi, esperar o sinal verde, que é o boi virar o pescoço, soltar o seu cavalo para fazer uma laçada consciente. Certo, então esperar mais o boi para ver o que vai acontecer, depois você solta para buscar aquela posição, certo? Então, vamos supor, toquei aqui na reta, dois a três metros do lado do boi, focinho na bunda do boi, se o boi imprensou, segura o cavalo dois, três metros para trás, certo? Um pouquinho, espero ele virar o pescoço, liberei meu cavalo agora. E eu vou mirar, vou passar a corda no lombo do boi, no lombo, bem no meio mesmo? No meio. No meio. E o cavalo, eu toco ele aonde? Um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, na linha do boi? O boi tem que estar livre para você, sempre o cavalo livrando o boi, sempre para a esquerda, um pouquinho. É o principal erro, né? É o principal erro. Então, você tem que ter um sinal, o sinal é o que? O boi virar o pescoço, aí ele vai virar o resto do corpo, entendeu? Tchau, 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 tchau.